e aí tropa voltamos acho que eu resolvi o meu probleminho pequenininho era latência tropa latência tava triste eu tive que deixar a latência normal olha tá lagando já tá parou de lagar para quem sabe latência voltar para vocês lá em cima demora eu acho mas eu também sei não mas a demora dos comentários acho que vem para vocês mano vou não tô com preguiça da pele compartilhar de novo bruno mais alvo e bruno matias beleza mano deixa eu fechar isso aqui vai começar a mong da galinha ah mano que vai ser imposto tomei a tropa né tá dando uns lag não tô entendendo vou abaixar a latência acho que pra vocês não fica com lag não mano tô bem você tô bem mano tá indo né ficando em casa não pode sair mas tamo indo aí o importante é que tamo vivo a mão a véi confio isso o bruno matias como é que tá qualidade o meu áudio aí tá travando a live mano que se tiver eu resolvo aqui aí se você puder me formar e me ajudar mas foi o branco vai eu vou ficar muito triste mano eu vou sair daqui tchau também pode ser um amarelo e aí é e eu só mandou isso e não sei onde é que eu posso deixar este barco acho que vou deixar aqui Só vou deixar aqui, mas não atrapalha nada Deixa eu ver Quem, quem A Gil tá fazendo Fake task no lixo Já manda aquele Hum, boi A Gil, mano Tem alguma Gil aqui É Gil, mano Mano, vou botar na Gil, mano Fake task no lixo Ó, mano, temos o Naruto também Aqui, ó Falta o Sasuke E a Sakura E a Hinata Aí vai formar os casal, tá ligado Eu vou de Gil, mano Conexão lenta, buff Não, mano, normal Ó, mano O vermelho ainda não votou Isso é um pouco suspeito Vermelho Vermelho não Votou Suspeito 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 Ó, o vermelho não votou suspeito Se nós estamos insinuando quem é tropele não vota E a Gil foi levada Acho que foi por Dois votos Aí, mano Era, mano Era um impostor, mano Tem uma teste Pra fazer Navigation 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 Ó a minha tropa Matei todo Matei a Fiz minhas testes Que não vou ficar paradinho Em algum canto Gil saiu do jogo Não aguentou a pressão, não Mas ela podia ter ficado Pra ajudar o impostor, né Tem alguém nas câmeras Mano, eu vou ficar aqui na cã... Eu vou lá pras câmeras Ali Laranja Mano, acho que vou ficar no lugar que tem a câmera Minha tropa Fica aqui, ó Mano, não sei por que eu tô achando que é o vermelho, mano Vou procurar algum corpo Mano, se não tiver nenhum corpo é porque o impostor é muito lento Eu sabia, mano Que era o vermelho, minha tropa Ô, mano Pera aí Bora Eu sabia, mano Que era o vermelho Bora ver aqui Sabia, mano Que era ele Não acredito nisso, não, velho Não acredito nisso, não Que esses caras não vão falar porcaria nenhuma Mano, se o Laranja Ele não falar quem foi, mano Eu vou ficar puto, meu irmão Porque, mano, os caras... Eu achei... Achei perto da elétrica Mano, que mentira, mano Ô, ele, o vermelho, tá com calma, meu irmão Ô, sei lá, mano Ninguém tá... Mano, o que é isso, mano? Mano, é por isso que eu fico bravo, mano O cara não achou na elétrica Achou nos shields É bem longe da elétrica Mano, nossa, mano Os caras tosam Tô achando que é o Laranja Mano, é o vermelho, mano Não sou eu É o vermelho, cara Ô, mano, eu vou chorar, mano Nossa, mano Tem como ajeitar aqui, mano Deixa aqui, deixa aqui Deixa aqui Nossa, mano Não, não, não Mano, o cara é muito lerdo Ó, tá os quatro aqui Cadê o vermelho? Escudos, no caso Eu tava no escudos Aqui no mapa é shield Escudos, aliás é em inglês Que é shield Mano, o que eu fiquei Puto, não foi nem dele ter falado Que não viu Porque as vezes ele não podia ter visto Mas foi porque ele falou Que achou na elétrica, mano Vermelho Isso, meu brother Bora ver qual vai ser o argumento dele Entrou na vinte Ventilação Isso, foi pego no flagra, mano Na minha frente Não tem nem como mexer Vixe, Maria Foi pego no flagra vermelho Mano, ou eu sou da autônico Mas eu lembro de ter visto vermelho Se não for vermelho é porque eu sou da autônico Se não for ele é você Ok Ah, mano, o cara saiu Ok Deixa eu fazer um fantasma Que doida Esse tanto é ruim Ah, não Os caras colocam muito tempo De lotação Censurar Não tô ligado Eu vou ter que censurar Porque eu tô em raio Mano, ficou na mão do vermelho Ele sabe que é ele Nossa, mano Deu empate Porque o O Marrom saiu Não Que estranho Ganhamos Minha tropa Victory Mano, se não soubesse Que era o vermelho Eu ia ficar bravo, mano Só quem faz Mano, acho que se colocasse Um coisa premium Pra não ver comercial Por cinco reais por mês Eu acho que eu assinava Eu vou cortar essa sala Não é nem porque eu Não vou jogar nela Que eu vou ter que Divulgar a live Ó, troca Denunciar aqui O zap dos caras Pra vocês Quer ver número Quem Quem quer ver número Fala agora, mano Que eu vou estar Dando aquela Divulgar Eu nem posso Saber Porque os caras Estão tudo com número Não tem nem número Eita Vazei número De muita gente Agora Que delícia Não, mano Mas ali Os caras Vem salada Os caras Querem me comer Com Sem Tropa Entidade Inicia De outra partida Se eu sou Acordar Aquela compartilhada Você já olhou Pra uma pessoa E falou O que se passa Na cabeça Deixa eu só contar Aquela compartilhada Deixa eu abaixar A trinta Espera Que não vai galagar Não Obrigado Não Dá um like Para me ajudar Eu vou me ajudar Minha 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 Livre Minha Livre Amon Amon Minha O que? Estava Vandando Tudo Então Vamos puxar Aquela partidinha Já dei aquela Compartilhada Era o que faltava Opa Tem alguém na line E o cara Saiu Fazer o que? Fazer o que? Se ele não quis Ficar comigo Tropa 6 Ficar comigo Fazer o que nesse nook Fica aqui comigo na live A gente joga uns mong Mano acho que daria mais certo a mong na twitch Mandar muito certo No youtube não dá tanta gente E ainda até dá Só que depende muito do canal Meu canal é pequeno Minha tropa Esse meu já deu moço Galera Galera tá fazendo o que agora? Tá almoçando Deixa eu abrir o jogo aqui de novo Que a galera Tem que almoçar, tem que comer Para se der um homem Ó tropa Chegar a 60 inscritos Promessa aqui pra vocês Ainda hoje Até a próxima live Ó tropa Promessa Chegar a 60 inscritos Até a próxima live Eu faço uma live com webcam Beleza? Tudo certo? Combinado? Vamos dar uma jogadinha aqui Vamos fechar aqui o bagulho Live deus humilde games É desumilde A live de desumilde é do Profirek mano É a dele que é desumilde Os caras piam Os caras saem não Pelo menos os caras me dão visualização Nossa mãe como eu sou comunista Tô me Tô Ligando mais pra Como é o nome do bagulho Visu Visu mano Cadê a tropa Quem comparecer aqui já vai dar aquela força Negada Vixe Mano os caras tá conversando alguma coisa Antes de eu entrar O meu é Tá 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 Ó mano Os caras tão aqui Ah não mano Só queria ser um imposto Ó galera Aí começar a quitar mano Mano até o patinho que eu joguei com o Haku O cara O cara nasceu aqui Viu assim Tá 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 E matou todo mundo Eu tenho coisa que eu não Aproveitar com os caras Mas vou aproveitar com os caras descer Ah mano Os caras tudo que estão Mas vou aproveitar com os caras descer Não tá ligado Só o game Filho É mesmo Game é em outro mundo Só pode Ah mano O que foi que aconteceu Mano Os caras tão pra lá Game de verdade Joga Game de verdade Joga Roblox Filho Fala em Roblox Tô precisando trazer uma live de Roblox Só falta ter criatividade Pra jogar aula Ó Cores Fala em live de Roblox Você fala Ah não mano Os caras só me matam Tá parecendo telador de Free Fire Ó Cores Fala em Roblox Falou que ia trazer uma live de Roblox Pra nós Até hoje eu espero Mano Não sei o que teve com o chat Acho que eu desmontei o bagulho Nossa Nossa fio Peraí Perigores não tô tendo a gente É o bagulho pra ver se os comentários aparecem pra mim Porque Tá ligado Acho que é aqui Mano Então meu auto tá saindo muito baixo Que que é Agora tá ligado Não Não Mais sério Mano Os caras parecem telador Mano Os caras só me matam Deixa eu ver Com a conversa dos caras É o verde É o verde Matou na minha frente Eu juro Ele tá morto Juro Acho que é você Eu vi matando Idiota Calma Esqueceu sua Daltônica Acho que ele esqueceu sua daltônica Mano Os caras não falam nada com nada Mano Os caras quase nunca falam nada com nada Vocês vão votar errado Nada a ver Ó Então um impostor caiu Que como o verde tá morto Acho que foi o verde Eita Como o verde caiu Eu acho que foi o verde Que caiu Minha trompa Então acho que era o verde O impostor Ó Ninguém vai ter só um impostor Na nave Amando todo nome Detetive Tá ligado Mas acho que eu sei Mano Que eu tô achando Que é o Ciano Tem um teste Pra fazer na elétrica Sou gamer Tive o grande azar De conseguir fazer live E na hora Que o meu amigo Profeiro Que cada dois Abriu a live dele Aí nós postamos No mesmo grupo Aí deu Mano Não era o Ciano Aí deu pra aplicar Os caras vão Os caras vão Pro primeiro link Que veio Tá ligado Fala em Profeiro Profeiro Tá me devendo Uma live De amor Ó tropa Vou vazar Número E te assinar Não 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 Sai de a sala Quem na elétrica Expulsaram Alguma coisa Aí perderam Ah não Não era o impostor Victory Mano Só dois Eu tô ligado Que eu sou um cara Muito desengraçado Mano Já pensou Se meu canal Chegar sem inscrito Mano Eu tô falando Meio Ia ser top Ah mano Comecei Não Vai causar Meio Apesar que eu acho Que eu já era Pra ter sido inscrito Porque quando eu comecei Meu canal Eu comecei Estouradaço Tá ligado Só que aí eu parei Mano Eu comecei Fazendo live Todo dia Aí Rapidinho Peguei isso Com inscrito Aí eu parei Mano Tá vendo Aí O cara parou E eu Minha game Resolvi O problema Do lag Foi a Lala Que entrou Lala 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 Lá Lá Deixa eu ver o chapéu da hora Mano O chapéu que eu queria ter Qualquer ideia De se eu compro Vou pagar Isso aqui Mano Deixa eu ver se eu acho Ah, mandei o meu chapéu Do Jason Eita Sou inocente, minha tropa Fazer download Preto é inocente, mano Por isso que a gente já vai Passar o vapo-vapo Ah, mano, não posso fechar aquilo ali em tropa Pronto Preto provou duas vezes Que não é coisa, mas Vou passar o vapo-vapo Deixa eu ver, mano Tem um reator Ligar reator Cadê os caras, meu irmão? Ah, se eu passasse o vapo-vapo ali agora Eu ia muito me ferrar Passei o vapo-vapo Ó, bora ver, bora ver, tropa Agora eu quero que os caras me falaram Vou mandar aquele quim Corpo na navegação Quem reportou? Ah, foi meu amigo Ele não vai falar não Na entrada Sério, mano? Mataram na entrada Os caras Os caras é brabo Alguém perto? Acho que é o preto O preto não tenho certeza Pode dar uma amiga Preto é inocente Fez meteoro 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 Na minha frente Preto é inocente Fez meteoro Na minha frente Eu vou esquipar, mano Nossa, mano Por que eu vou estar no meu amigo preto? Eu vou ter que passar o vapo-vapo no preto E foi ajeitado? Pulado 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 Só que Eu não vou nem Eu não vou falar em nada Opa Não vou falar em nada Mano Eu vou tentar fazer uma barbaridade Mano É na energia Ninguém vai fazer essa porcaria não, mano Mano Eu vou tentar ficar com os caras Eu vou tentar ficar sempre Perder alguém, mano Marrom 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 Fez Shield Marrom Fez Shield Na minha Front Mano Mano Vambal Tô Tô Tendo 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 Mano Mano Eu vou esquip Porque eu sei Que não é o marrom, mano Mano Bora passar o vapo-vapo no maluco Mano Mano Eu quero muito matar o azul Porque eu queria matar todo mundo Tá ligado? Sou... Sou hipóquita Eita, que achando? Vá pro VAPO, vá pro VAPO, vá pro VAPO Ah, mano Gostou que tá verde claro Por quê? Azul escuro, azul Azul Acusou Sem provas Skip E agora minha tropa, bora ver o que as caras tão voltando Acho que é skip, mano Vou dar skip pra ela Mano, se os caras voltar aí, eu vou... Eu vou ficar meio cego Eu tenho lixo A Laura saiu, mano Eu terminei, eu acho que eu... O preto e o vermelho ficam me seguindo toda hora A Laura era essa aqui, mano Só questão do VAPO, VAPO, VAPO Cadê, mano? O cara falou que tinha lixo Cadê o cara do lixo? O cara do lixo Tchau, tchau. 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 Eletrico é o último lugar para você fechar a porta Mata o cara e tem uma tubulação O cara votou nele mesmo Olha a inteligência do pivete Votou nele mesmo, minha tropa Muito inteligente, confia Tem uma tese que eu posso fazer lá na elétrica Vou fazer rápido na elétrica, não quero ver mais não Vamos lá na enfermária, acho que é escama É escama, vou deixar o escama para me provar Ai, sai, sai Sai, sai Já vai Espera aí, tropa, vem já Obrigada 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 Tchau, tchau. Eu tava repórter, deixa eu ver quem é. Laranja, então? Bora de laranja. Eita, a laranja foi pra fora. Passaram o vapo, o vapo. Eu tô, fui pegar ali um bagulho, né? Fui pegar comida, que o pai também sobrevive. Sem comida, não é linda. Comiado. Vixe, maria, eu quero ir pra salvar o vapo em mim mesmo. Vai daí, seu viado, não. Ó, mano, azulele vai ver que eu sou inocente. Vou lá pras câmeras, né? Vou lá pras câmeras, né? Ó, eles dois. Vota aqui, ó. Quem? Votação terminense. Não, vamos lá. O que é a bananinha? Bananinha, vai passar o vapo, o vapo no bananinha. Mano, eu só concordei com ele, porque, assim, eu tava junto com ele, só que eu não vi ele saindo da tubulação, ouvi só ele vindo do fundo, que era um pouco suspeito, mas, normal. Matar só é bom em lugar fechado, tropa tipo elétrico, lugar muito aberto, não é bom não, não tem chance dos caras virem, tipo lugar que muita gente passa, tipo, os meteoros não é bom, o que é isso que eu não é pássaro, meteoro não é bom matar, porque senão os caras, tá ligado? O lugar que eu recomendo, mano, na navigation, shield, elétrica, os melhores lugares pra você matar, mano. Ah, mano, roubaram minha cor de novo. O cabelo do Elvis. Cabelo chique. Algo é bom. Eita. Não diga em nada. Calma. Iluminação. Bora lá, tropa. Salvar por vapo na iluminação. Vem cá, Vrampo. Vou passar o Vapo Vapo do Vrampo. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Passar o Vapo Vapo. Onde é caralho? Ele viu? Deixa eu ver se ele viu. Nossa, mano! O Ciano não viu, meu pivete! Me respeita! Vou fazer aqui a coisa da Navigation. Fechar a elétrica de novo. Vou fechar as portas tudo no pivete. Agora é hora de passar o Vapo Vapo. Epa! Mano, tá achando que o Laranjo já viu, meu pivete. Esse aqui, ó. Agora vamos ver. Ah, o Laranjo já não ouviu, meu pivete, ó. 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 Tropa, ele concordou em seguir eu. Bora ver. Ah, mano, nossa, eu vou, eu vou ficar aqui, tropa. Que os caras também, eles vão, eles vão sofrer na minha mão. Que o que eu vou fazer pra esses caras não conseguir, conseguir não ganhar, porque eu vou fazer, os caras tá ligado. Minha mãe também já sai fechando as porra toda. Ninguém, ninguém, ninguém já sai dessa bagaça, não, também. Se um amigo for um amigo útil, ele vai matar alguém. Cadê? Reatou. Ah, vou tranquear as portas, tranquear as portas aqui, ó. Entra. Não é reato, não, não é reato, não. Mano, é pra mim ter matado o Ciano na primeira vez que ele me viu entrando na tubulação. Vou fazer reato e vou trancar essas duas portas, tropa, só me espere. Só vou ter que verificar se não tem ninguém aqui. Aqui, aqui, não tem ninguém, então. Reato. Ah, mano, pra te trancar as portas antes. Mandar um F aqui pra galera, ó. Ó, F. Eita, supertando o meu amigo, tropa. Vocês são muito sabidão. O que foi que eu peguei lá, hein? Lominha me traiu. É, não. Ele entrou no adulto. Acho que sim. Ah, mano. Vamos ver, mano. Faltam só os dois aqui. Ah, ela, ela mesmo. Lominha me deu tiro pelas costas. Um contratado pra isso. Um contratado pra isso. Quem será esse cara que está em minha live? Uma hora eu vou saber, né? Minha troca. Quando tá achando estranho, tá? É, mas assim, os nomes não aparecem. Não é, mas assim. É, mesmo, 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 que... Ó, tropa. Vou ensinar vocês. Tá, como a gente não me empostou? Só fecha e porta, mano. Se finesse as portas é todo sucesso. Corpo na elétrica Mas amigo, só precisa matar mais um Adoro É a vermelha Você faz o lixo na... Ah, você faz o lixo na... Né, amarelo? Não, tô suspeitando amarelo Não iríamos perder Ficou com raiva do Sinhano Aí agora o Sinhano apareceu morto Eita, tô... Mano Pra quem tá aí e não tá entendendo O Sinhano parece que acusou O am... não O Sinhano parece que acusou o amarelo E... E como o Sinhano apareceu morto, tô achando que... De raiva, o amarelo matou o Sinhano, tô achando que o Sinhano impostou o troco Tem que ter o Sinhano... Tem que ter o Sinhano... Bora logo, vermelho... Só o vermelho me mata ou mata você e ganha Termina a task também, porque ele voltou em você... Vermelho... Por que o vermelho vai ganhar? E aí, Alex, beleza, mano? Por que o vermelho vai ganhar? Porque o amarelo é burro? Mano, o comentário da Alex não aparece... Acho que eu tenho que ligar isso aqui pra ver se o comentário aparece... Salve, Alex, beleza, mano? Ah, caralho, aperto em negócio... Tá, deixa eu aproveitar e mexer... Ah, mano, não quero mexer na latência... Olha aí que você chegou bem... Bem no finzinho, pô... Tô quase finalizando... Vou só terminar essa... Quase uma horinha de live... Acho que eu não vou fazer mais outra... Fazer uma horinha de live... Vitória, eu sabia, mano... Nós ia ganhar, mano... Mano, foi assim, ó... O Sinhano acusou um amarelo... E... Um amarelo... E depois... O Sinhano apareceu morto... Que no caso, colocaram a cupom no amarelo... Aí... Deu... Deu o que deu, né? Deu um show do Faustão... As vídeos cacetadas... Oi... Oi... Beleza, mano... Tudo bi... Mas foi um posto... É muita sorte... Deu um posto... Deu um posto... Deu um posto... eu acho que eu vou só essa manda só para dar uma horinha mesmo de lá a nossa banda banda baniru a mana coitada e não fez nada meu irmão coitada mesmo a coitada 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 a minha troca a fama que impostou só três vezes eu acho duas um lixo aqui para provar mano vou fazer esse lixo aqui vou aguardar o outro vamo bora vim, bora vim quem? eu não tô com fome quem me matar vai ser assombrado me reportem, me reportem, por favor acho que reporta é isso aqui ó, pera ai como o nome dele é? bananinha banan será que eu vou ficar aí ele vai vim, volta nele volta em mim ah vai vai catar coquinho faltou bananinha gameplay faltou bananinha gameplay ünd nossa mamão que הצCV hmm qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Jogar Dá pra me fazer mais, eu tô me sacrifica Quando acabar você entra Acho que ainda vou jogar mais umas duas partidinhas No lugar você pega outro celular Ou pega no PC mesmo Deixa a live ligada Quando acabar você já é coisa cómica Sempre tem alguém que quita Na sala A salinha aqui é pública Alex, tu viu lá Eu consegui a pantera, mano Aquelas caixinhas lá Acabou, eu tentei pegar o Luqueta Só que o Luqueta nem deu Só caiu o Luqueta, nem deu Aí eu fui abrir, mano Foi muito engraçado Eu fui clicando e abrindo Clicando e abrindo Do nada presta parabéns Alguém lá, pantera Ranjar comida pra upar ela Que ela é bom pra jogar ranqueada Vi sim, mano Imagina Sei que a pantera A level é o máximo Paloma, meu amigo Aí é top demais Alex, sabe eu ter como fazer isso, mano? Vou deixar seu comentário bem grandão E assim fica muito Deixa eu já fechar Vou deixar pequenininho Não tem como eu ver o último Pera aí, eu acho que eu tenho que fixar A vida tá feita Pior que é verdade Porque Você com Vamos lá A 200 Acho que acabou Acho que chegou Uns 400 bala, mano Já é Ah, falta eu votar, mano Os caras começaram o que aqui Acho que é o laranja Estão falando O laranja colocou no fundo E eu vou votar nele O laranja votou na nana Vamos, Alex Acho que essa aqui ainda Dá pra me jogar mais um Mais um Reto Mas foi travada Os caras incompetentes Eles vão fazer lá 7, 8, 9, 10 O que? Ah, mano Que roubo Onde agora? Quem é? Mano, não vou comentar nada Doutora, se eu colocar aqui Será que eu quero falar o que? Vocês estão Ao Vivo Ao vivo Tô Fazendo live Agora Que é ao vivo o quê? Olha o cara Tá acreditando Ó, tropa de divulgação Passa No meu canal O nome É Linhinha 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 Passa Passa Desenvolta Será que vai dar banjo? Deixa eu ver ver Não Ah, eu não fiz isso Olha que você vai, mano Se for, entra aí Eu quitei da sala Sem querer Se você for, Alex Entra aí Entra aí, Paul O código ali, ó Tem só dois Dá tempo Três agora O código aí, ó O código é V de vasilha H de homem S de sapo M de Morango Explam de Rinata E que De queijo Não, começa não Olha o código aí O código é K De cacau Show C De De Carlos Meu nome, tá ligado? K De cacau Show De novo D De dado E de elefante Que de queijo Ó, Alex É bom entrar, viu Tá lotando Aqui O cara Tá configurando ação Banan Banan Vou só essa Tá ligado Não, não tô achando Que o Alex já entrou Mas ele tá Mesmo Alguma coisa Ó Alex, tem só 4 vagas Passa o VAPO VAPO aqui Bora, bora Ó Alex, 3 vagas Alex, 2 vagas Agora tem 3 Ah, o Alex é o Banana Tô ligado Encheu a sala É clima de VAPO VAPO Alex Você tá pelo PC Não tá? Você tá aqui na live ainda? Ah, mano, queria ser um impostor, mano Acho que é aberto, não vai incomodar ninguém Vou descansar Só que não arco até agora Lá Laranja Teria que olhar na live Mas eu tô com preguiça da pena Bora, mano Laranja Mato Mano, eu vi o laranja O tropa Vem pra dar Ele saiu da sala Onde tava o corpo Ah, mano Tô muito lagado Mas travou Travou Felizmente não deu Né, só Travou O celular, né Travou No caso O celular, né Travou No caso Eu vou mandar os caras Me seguir Pra ver se alguém me segue Vem cá Vem cá Vem cá Oito Oito nove, zero, vinte e quatro Oito nove, zero, vinte e quatro Oito nove, zero, vinte e quatro Oito nove, vinte e quatro Quase... Uau, olha que lá! ... ... ... ... ... ... ... ... Eita Espera aí O Alex O banana ele estava comigo em cima E desceu Quando ele desceu do nada ele achou Mano é o Alex É o Alex Tenho scan Podem Podem Me Seguir Eu não estava com laranja na capa não Não Podem Seguir Mandando um computador no Alex Não está Seguir E aí E aí E aí E aí Mano, por que ele ia perguntar a Skip? Mano, eu vou ter nele. E por que ele não tá fazendo nenhum atesto, mano? Não vejo ele parar em lugar nenhum. Ah, mano, porra, caralho! Nossa, mano! Mano, eu não tava suspeitando, mas não tinha tanto acertido. Mas agora... Não tô achando que é o Alex, o Banana e o você, mano, o Branquinho. Na paparia, paparia. Seria na padaria, não. Quem? Eu, eu, eu e o branco tava junto. Nossa, mano! Só por que ele falou isso não vão mais coisar do branco, velho. Tava fazendo teste na DM. Nossa, mano! Vermelho suspeito. Mano, tô achando que é o... É o amarelo, que é o mamilo, e o branco. Sai, laranja. Vou votar no Red. Culpando sem provas. Mano, a Red é vermelha, né? Primeiro é ele que eu falo que ia votar no DM. Falta o Alex, mano. Ganharam. Se tiver dois, impostor, ganharam. Não sabia. Nossa, mano, era o laranja, não era o laranja. Ô, Tropa, então é isso, mano. Eu vou encerrando a live por aqui, né? O pai tá... Tá ligado. Uma horinha, tô cansado. Um... Um horinho aí. Um horinho e seis. Tirando mais sete minutos, eu acho, ou dez que eu fiz da outra. Então, outra hora o pai tá on aí. Outra hora a gente faz outra. Foi legalzinho a live aqui, jogando Among Us com a galera. E é nóis, Tropa. Fechar a live por aqui. Aí tem que se alimentar, vou comer agora, minha tropa. Agora é um 1h41 da tarde. Ai, que delícia, minha tropa. Falou aí pra vocês, Tropinha. É nóis, tamo junto, Tropa. Próxima live a gente já volta com tudo. Falou, é nóis. Tchau. Tchau, tchau.